Oh, cacete. Enfim, vamos jogar Silent Hill 3, que é uma sequência direta do Silent Hill 1. O Silent Hill 2, obviamente, o jogo mais aclamado da série, segue uma linha muito mais... isolada, eu diria, né? É um jogo muito... isolado dos outros, só na mesma cidade e tal, mas... a cronologia nem é tão clara assim, né? Mas tudo bem, vamos jogar aqui o Silent Hill 3, que... Enfim, deixa eu ver se tá com legenda, que é o mais importante. Tô jogando a versão de PC, existe versão de PC desse jogo? Nossa, que delícia não ter que emular um jogo. Action level, normal, riddle level, normal. Enfim, ja? A CIDADE NO BRASIL 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 São extremamente perturbadores, credo. É 2003 o jogo, antiguinho já, né? Não, não, não. What a nightmare. Ah, ele é um happy bugger. Não é a mesma marca do Silent Hill 2? Acho que é. Pai, sou eu. Sim, desculpa que eu não me chamou antes. Sim, eu acho que eu estava. De qualquer forma, eu vou voltar agora. Oh, eu não me chamou aquela coisa que você me chamou. Ok. Ok, eu vou. Eu amo você, pai. Eu quero falar com você. Meu nome é Douglas Carton. Eu sou um detective. Eu sou um detective. Eu sou um detective? Não, não é? É muito importante. É sobre sua birth. Eu não estou interessada. Eu não estou interessada. Você ainda está me seguindo? Eu tenho que gritar? Desculpa. Eu vou esperar aqui. Não quero sair daqui. De qualquer forma, eu vou tentar errar aqui. Entitendo. Eu não sei. Não, não quero não. Não, não. Oh, não. Eu não quero sair daqui. Não. Pulei a janela Nossa, que simplicidade Tá, essa marca de save é bem Bem grande, eu diria Do jeito que ela corre, mano WTF Primeiro Ah, pronto Tudo fechado já Tem uma arma no chão Vai dar merda Corre tão fácil conseguir uma arma nos Estados Unidos, né Rapaz, elas brotam do chão Peraí Peraí Get the hell away from me! What the hell is this thing? What the hell is this thing? And munitions. For... É, realmente, se você ligasse pra polícia e falasse Ah, um monstro matou alguém A polícia não ia acreditar Oh, não Oh, não Tá escrito aqui? A porta não vai abrir, eu preciso de um mapa Tá pra ali também, certo? Espero que o cachorro não tenha voltado Mapa? Tá, um mapa do shopping, né? Um segundo andar Parece bom, parece bom É um shopping, é um bom ambiente A gente teve bem pouco de Silent Hill 1 num shopping, né? Quanta munição eu tenho ainda? Eu tô sem munição Ah, adoro Tchau 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 DISTRAIR MONSTROS Ah, tá. Tem alguma lore muito profunda aqui. E tudo bem, né? Por que não? Eu preciso de alguma coisa pra pegar aquilo. DISTRAIR MONSTROS Suponho que não tenha nada lá perto do cachorro. Barulheira, credo. Ahn... Tá. Vamos ir mapeando aqui, né? É bom ir mapeando as coisas, que pelo menos eu sei pra onde eu posso ir e pra onde eu não posso. DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS Oh, não. Ela gastou muita munição pra matar ele na última. Allen's Bakery Olha... DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS DISTRAIR MONSTROS que eu acho que eu posso usar pra pegar a chave, né? Tudo em promoção. Oh, meu Deus. Imagina, pão no iFood. Vai ter negócio, hein? Vamos voltar lá pra pegar o... O... A vinha, né? Por que não? Por que não? Ah, circula os puzzles. Que meiga. Será que eu abro meu inventário direto? Toco? Toco. Toco? 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 lá para o shopping mesmo. Deixa eu salvar aqui de novo. Salvar no segundo espaço aqui, que é primeiro pouso resolvido. Uau, que difícil. Ah, não. Oh, no. Porra, para que tanto bicho, né? Dei um pisão ali só para garantir que aqueles dali morressem. Não sei se eles morreram, espero que sim. Mas a gente deixa só um, pelo menos. Melhor do que três, né? Tem munição. Droga. Tá, vamos continuando indo ali para a parte de baixo, né? Eu acho. Aê. Aê. Muito obrigado. Isso é uma locadora? Uma livraria? Uma livraria, tem umas revistas e tal. Nossa, que bem texturizado tudo, né? Uau. Vamos botar os livros, né? Por que não? Tem certeza? Como é que eu boto esses livros aqui? Ah, eu tenho que combinar os negócios assim. Tá, calma aí. Então, vai ficar 5 e 2. Vai ficar 1, 5, 2. Vai ficar 3, 4, 1, 5, 2. 3, 4, 1, 5, 2. Não. Vai ficar 4, 3, então. 4, 3, 4, 1, 5, 1, 5, 2. Vai ficar 0, 3, 4, 6. Cadê minha munição? Como é que é mesmo? 0, 3, 4, 6. Ok. 0, 3, 4, 6. 0, 3, 4, 6. 0, 3, 4, 6. Normal. WTF? Hey, peraí. O que está acontecendo? Onde está todo mundo? Aqueles monstros estranhos? Eles têm come para ver o começo. O que você está falando? O que você está falando? Não você sabe? O que você está precisando? Como eu sei? Eu sou Claudia. Então, o que? Lembre-me e a sua verdadeira self, também. Também o que você deve ser. O que nos leva a um paradação com mãos de sangue. Claudia, certo? Você fez tudo isso? Foi a mão de Deus. Eu não entendo. O que você quer me lembrar? O que é isso? O que é isso? Não pode acreditar nisso. Quando vou voltar? Eu estou no primeiro andar, de novo. Eu estou no primeiro andar, de novo. Eu estou no primeiro andar. Eu estou no primeiro andar, de novo. 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 Eu estou no primeiro andar. Eu estou no primeiro andar, de novo. Eu estou no primeiro andar, de novo. A longa. Nada aqui. Flashlight, olha só. First Aid, Handgun Bullets. Ok. Olha só que magia. E se eu vier aqui e voltar, tem coisa especial aqui? Eu seguir as regras? Podia ter, né? Absurdo. É alvejante. É alvejante. É alvejante. Desculpa. Quem diria de fazer algo tão desgastante? É justo. Oh, no. Pachoro. Vai pra lugar nenhum isso aqui. Tá pronto. Bulletproof. Uma coisa. Cadê? Uma slime, tá? Cabide e alvejante. Como que eu vou combinar um calbide? Cabide e alvejante. Carbide e alvejante! Boa slotá. Boa boba! Boa��게Neal! Byro pushes 누구 Zero tempo começando a perseguir lá, Mano, peraí, será que, será que, calma aí, calma aí, calma aí, aquela porta não era atravessável? A porta que eu fui no, no mundo normal. Ai, que cagaço, predo, nossa senhora, vamos pra onde agora, vamos ali pro, pra parte sul. É bem lento, então, provavelmente que é bizarro o bicho e tal, mas, até aí. Ué, será que com o cabide eu consigo alcançar a escada? Assim, pra mim parece faltar algo, mas, até aí. Tchau. 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 Nossa mano, na moral, eu jurava que não era só o cabide que eu ia usar, mas tudo bem, pensei que ia pegar, tipo, um cano, alguma coisa assim, mas não, tudo bem. Ah, macas aqui no meio. Leva a lugar, nossa, isso aqui é um dos meus maiores. Isso aqui é um grande medo meu. Nossa senhora, credo, mano, olha isso. Meu Deus. Traumas de infância. Isso aqui. Você me referência ao Silent Hill 1. Eu acho. E o Harry, ele vê numa televisão, no shopping, a filha dele pedindo socorro. Interessante. Interessante que eles fazem tanta referência aos outros jogos aqui. Walnut. Não. Calma aí, calma aí. Estava pra... Entrar aqui, não? Oh, não. E aí, calma aí. E aí, calma aí. E aí, calma aí. E aí, calma aí. Como é que tá minha vida? Como é que tá minha vida? E agora? Nossa senhora, pra onde é que eu tô indo? Isso é bem, bem lerdinho né? Um desses botões, presta? Peguei um walnut, uma castanha. Lá pra onde? O que é o árbitro? Um andar novo aqui? Ou será que é um andar pro inferno? Terceiro andar! Ah! Shopping grande! E apertado! Isso aqui não parece mais um shopping no caso né? Banheiro feminino! De novo! Uau! Não tem nada aqui! Absolutamente não! Moral! Tô ouvindo tudo isso aqui! Danada! Esse bicho ali, ele é grande sabe? Então... Você fica no mesmo lugar que ele e é apertado! É horrível! Não tem nada aqui! Ah! Tem uma... Porrada! Uma chave cozida! Uma chave cozida! Ótimo! É um senso de humor muito bizarro que esse jogo tem né? Tipo... Obviamente não é engraçado que... Tenha assado um cachorro né? Mas... É engraçado que... Ah mano! Sei lá hein! Esse jogo ele abraça muito a... A tosqueira né? Vou descer aqui de novo. Vamos tentar destrancar aquela porta do segundo andar. Vamos tentar destrancar aquela porta do segundo andar. Que eu peguei? Tem um cano? E o cano, uau! O cano, uau! E o cano, uau! 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 Uau! O cano, 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 uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! O cano, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! 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 O que é isso? O que é que eu percebi? 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 Lixo! Adoro! Ela realmente não tinha que vir pra rua. Eu acho que estou indo para o lugar errado. Mas a minha ideologia é, se tem coisa, se gastar o tempo de desenvolvimento, tem coisa, entendeu? Então assim... Espera... E aí? Não consigo ir para a plataforma 2. Não consigo ir para a plataforma 2. Tá, vamos voltar lá então. E aí? 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 nenhum. Os bosses desse jogo aparentemente que dão 450 milhões de danos. O que é isso? Não posso subir aqui não? Não posso vir pra cá? Não posso vir pra cá? Desculpa aí, sério mesmo, mas... Esse pá não é pra cá não. Hum... Hum... Pra cá que eu tenho que vir? Pra cá... Nossa, mano, eu tô completamente perdido, hein? Desculpa mesmo, cara. Mas assim... Eu não posso fazer nada. Eu... Assim... Não... Isso aqui é bem o que eu não queria que a série se tornasse, que é... Eu... Eu gosto... Isso... Eu... 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 O que é isso? Mano, você tá de brincadeira comigo? Nossa senhora, eu tenho algo muito errado com o meu controle. Bom, tudo safe, então a gente tá dentro do metrô. Olha só que intrigão hein. Nossa senhora, tá até algo muito errado acontecendo aqui. Vamos lá, vai lá, vai lá, espijona, espijona. Nossa senhora, os controles, 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 controles. Sobe, 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 subiu né, subiu, subiu, subiu. Nossa senhora, mano. 250 milhões de bichos. Oh meu Deus. Música do mal. Música do mal. Olha só. Ok, vamos A gente vai ter que andar pelos vagões Então, né De volta aqui Vamos salvar Não crash em mim, jogo Nada demais A real, calma aí A real, calma aí Eles mudam de tamanho? Eu só vejo se eu tô bem aqui Tô bem Podia tá melhor Podia tá melhor Sem a mesma vida, aparentemente Aqui, ó Nossa, eles botaram um detalhe que é Que é uma Uma caixa de suco vazia, assim Do nada, assim, tipo Eles são extremamente detalhistas Em coisas muito estranhas, sabe Rapaz, é um bicho grande Mas ele tá no chão Cutscene O vagão da cutscene Tem mais coisa? Será que não tem condutor? Oh, meu Oh, meu Tá hora essa Essa parte no Cranho aí Mano, que bosta de área é essa? É, como ela vai pra casa Normalmente, mano Opa, baratas Opa, baratas Uma clava medieval Uma clava medieval Box Ela é curiosa, né É legal Acho que ela é um bom personagem pra esse jogo Grande Que mapa, mano Eu sou cego Underpass Passagem Passagem por trás Passagem por baixo No caso A diferença A diferença no tamanho deles É extremamente bizarra É, não tem É, eu vi Já nem tem Mas Spith Jerk Chord Gun Shells Tudo bem Não vou usar a Chord Gun nesses inimigos não Mesmo Esse grande aqui A HP dele é a mesma Então Eu mudo o tamanho Mano Isso aqui é uma sessão de pesadelo Eu espero né Ela não Ela não fez nenhum comentário Que isso aqui é a O caminho natural Que ela leva pra chegar em casa Só que assim Espero que não né Porque meu amigo Querida Tá difícil hein Só falta a casa dela Ser a última área né Pedra Tope Tem pra onde eu tenho Boxe tem tanta toolbox nisso aqui É Co combustível Coche ferramenta né Ah 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 Não Não No Só Acabou É Ah Oh Animado Ó Certo E Certo Ah Eu vou ter que encher de combustível. Com a garrafa de vinho eu vou ter que botar combustível na garrafa de vinho. Com a garrafa de vinho eu vou ter que botar combustível na garrafa de vinho. Um dinossauro. Outro dinossauro. Olha, save point. O Zeny, botar na garrafa. Nossa, mano, dói os olhos. Mano, essa parte do mapa aqui não faz o menor sentido. Nossa, mano, dói. Nossa, mano, dói. Daí vai tirar a água, né? Ah, vai pelo esgoto pra casa. Eu sei lá, hein? O Silent Hill 1 tem isso aqui também. Vocês são no esgoto, eu digo. Tá nesse lado aqui mesmo. Nossa, wow, dinossaurinho. Dinossaurinho, parabíssimo. Atalho, vamos chutar ele porque eu não sei se eu devia ter que fazer backtrack. Desculpa aí, dinossaurinho, mas fique aí, né? Talvez... Ah, tá. Tá pra voltar ali. Nossa senhora, eu pensei que ia morrer. Já tem alguma coisa secreta, né? Tá, água aí. Parulheira. Save point. Uau. Legal. Esgoto. Ok. Assim, não vale a pena ir no shopping se você vai ter que voltar pro esgoto, eu acho, né? Calma. Calma. Coisa aqui. Sempre tem. Aqui. Fica aqui pro jogo. Tá bom. Game over. Vamos ver. Ou uma área submarina. Não. Ok. Pelo menos eu salvei, né? Fredo. Olha. McQualaball c choses. Seja bem a verão. Ya buyers, com 자� glide no secret. Espero que comprejam a entertain e poes.... Mesmo que estjam bem. Eu não tenho nada para usar. Espera aí, antes de qualquer coisa, antes de eu explorar essa parte toda aqui, eu vou vir para cá, explorar aquela outra parte lá que eu não quis explorar. Essa aqui, né? Será que esse é um dos bichos? Aqueles que me atacam? Aquele que me matou, no caso? É um dos bichos. Cadeira de roda? Faz sentido. O legal é que ela questiona bem o sentido disso aqui, né? Dryer, que cacete é um dryer? É um secador de cabelo. Será que eu posso usar isso lá? Para eletrocutar o bicho na rágua? Nossa senhora, hein? Esse jogo é extremamente criativo. Adorei. Devia ter vindo ali primeiro. É, eu vou fazer um negócio que sempre que tiver uma área menor, eu vou explorar ela antes de explorar uma área maior, sabe? Daí eu acho que o pacing do jogo fica muito mais legal. Foda-se. Só salvar de novo, caso não seja isso. Posso usar o secador de cabelo só ele mesmo, né? Para eletrocutar o bicho. Posso usar aqui? Posso usar aqui? Que deu, né? Nossa, que... Criatividade. Mínimo criativo. Tá vendo? Aí é um daqueles bichos que fica girando, né? Não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Que rolê, hein? Rolê aleatório completo esse jogo. Tem um save point aqui. Ali, ótimo, ótimo. Nossa senhora, já ia fazer outra área. E áreas nesse jogo são complicadas, né?